E estamos aqui... Mano, não vais deixar, acabei de reparar. Não vais deixar as câmaras. Ah, dá para levar uma câmara? Esta experiência foi projetada para a fronte de observação e a visão geral de esperar as suas próximas vezes. Avançar. Uma agência satélite. Diz a lenda que cada túmulo possui uma câmara interna onde acredita-se que a relíquia do Meijai será armazenada. Clica em cada fenómeno para saber como reconhecê-los. O Meijai é destruição. Tumbas perturbadas. Vários Meijai têm a capacidade de abrir. Isto é para saberes distinguir, mano. Nice, ok. Depois de reunir evidências suficientes encontre a tumba interna. Escolhe a identidade do Meijai e ative o botão para abrir a câmara. Ok. Temos que adivinhar quem é que é e se errarmos o Iluminati vai pro caralho. Ok. A relíquia. Depois de entrar na tumba você encontra a relíquia sagrada que religa o seu espírito à sua forma física. Muito importante verificar a água pesquisa do seu log. Você começa a se comportar para se manifestar fisicamente. Ok. Mas já é fornecido agora. Acelerar a entrada para evitar a sua fuga que só pode ser aberta. Encontre a alavanca azul. Apesar de algum lugar dentro das ruínas tenha cuidado. O Meijai estará caçando enquanto você procurar a alavanca. Depois de escapar. Ok. Durante cada expedição. Isto é fixe chato. Isto é muito fixe. Recuperar a relíquia. Fotografar o sarcófago interno da tumba. Mapar pelo menos 43% das ruínas. Ruínas e evidências. Ok. Eu já percebi. Ou vai haver alguém que tem a câmara. Cada vez tem 5. Ah. Bora. Bora. Convida Zé. Bora. Bora. Podemos ir? Eu vou meter. Eu vou entrar. Eu vou à frente. Eu vou à frente. Sem medo. Zé. Bora. Ok. Ai esta merda tem. Ai ai ai. Ora muito bem. Estamos aqui. Estamos aqui reunidos. Estamos aqui. Então caralho. Mete fogo nisto. щas tão bem. Ah. � neighborhoods do fogo. Vi fogo nisto. Gente. Oi ou oi. Olha vocês. Carreguem no L. Carreguem no L. Se vocês virem. Merdas. Apontem. Ok, tipo como tremores Essas merdas todas, estão a ver? Agora temos que investigar Olha, já descobri Venham cá Venham cá Venham cá Venham cá Venham cá Venham cá Confia em mim Venha cá Quem é que tem a chama? Metam aqui Acende isto Acende isto Acende É isto aqui que nós temos que abrir Ok? É isto? Ali o olho de olhos Exatamente Anda, tell-me Bora, caralho É isto, liga esta merda Isto é o que? Está aqui uma nota Não está? Isto é uma nota Está aqui uma CDA É, tirou Eu encontrei notas que me chamam de mim Aqui me vê o jeito de parar Olha lá, ele está me dá vida Olha lá, ele está me dá vida Olha, olha, olha Deixa-me a turma do terra, se há O que? Ele tem o microfone todo fudido O que? O que? Magnitude 4.3, caralho O que? O que é que é isto, mano? Está bem, eu tenho a terra Ah, isto é night vision Ah, eu tenho night vision, bro A minha vida estou saudável, ok Ok Calma A minha vida estáском? Oi Oi Oi, oi E, oi, oi Pessoal, oi co-o a sua gestão Pessoal, estou só torpedo O que é esta a atenção? Estou aqui, estou aqui, estou aqui, Zê Ok Não vou fazer a geladeira Estás com medo Olha, tens lanterna Desde lanterna anda cá, mete aqui, mete aqui o fogo mete aqui, mete aqui isso, pronto mano, nós temos que pôr luz em tudo cuidado com isto aqui, dá para fechar isto? fecha esta merda mano fica ali uma merda melhor vamos ver o que é que é isto mano olha, tens a... olha Zé, liga isto, liga isto o Zé está mais baixo, não consigo aumentar mais não tenho nada ah, não dá para entrar aqui ok, olha, vamos por aqui olha, olha, olha olha aqui olha isso foi da Brimley foi por causa, foi por termos aberto isto? não mano, é assim, eu vou te explicar olha, isto não tem nada, isto não tem nada isto não tem nada, isto não tem nada isto não tem nada vou abrir isto, olha, acendam estas merdas vocês tem que acender isto ah, isto apaga-se ah, oh, o que é que... Zé? Zé, és tu o Zé? Zé? ai caralho filha da puta, anda cá, anda cá acende isto, acende isto, acende isto acende aqui acende, acende, acende isso, pronto, ok apagar é uma cena novo objectivo descoberto oh, eles estão ali, eles estão ali, eles estão ali, eles estão ali olhou-os ali, olhou-os ali está aqui uma armadilha, está aqui uma armadilha está aqui uma armadilha oh... que é que eu lá baixo xixio acaxio 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 caralho, caralha, 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 caralha caralho, caralho, caralho vou tirar fotos vou tirar fotos aqui mano, foto esta merda, foto isto, pronto, já não tenho mais fotos bro Paulo, ora cá, ora cá, ora cá, ora cá, ora cá, estou aqui, estou aqui, apagar essas cenas a uma pista, ai ah pois é, obrigado mano, pois é se eles apagam, ah peraí, pois é, não é que é as chamas extintas, boa ok, caralho chato, vocês são fudidos mano, vocês são muito fudidos. Radioatividade, radioatividade, pera, radioatividade, né, contador Geiger, sismometer, ok, isto é de ter uma cena de sismos, ui vento, 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 hum, onde é que está o vento chato, onde é que está o vento, é as chamas extintas né, acho eu, já não foi tremores, não foi tremores, já, está aqui o filho da puta, está alguém, ah, estou aqui, oi, está aqui, está aqui aquele esperma verde meu, peraí, tremores, radioatividade, tem radioatividade e apaga a luz, não é, você está a falar com um ganda eco mano, olha eu vou continuar a investigar chato, eles estão ali a curtir, ah não, isto está à volta, obrigado ao meu Savage, e aqui já tivemos, ai é outro aqui, ai, 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 caralho, tu não é túmulo perturbado, pois não, não, ok, não me parece, o que é 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 que é, passos talvez não, talvez este mano, talvez ressuscitação, mas se o monstro estava aqui, não é, não é, porque vocês estão a ir embora, oi caralho, não é, ok, meu coração está a 78, oi, oi, estou saudável, como é que falas assim meu, como é que falas, trago, olha, ah não, droparam aqui, ok, já jogaste Ruiz, ok, ok, então, foi passos não, se me conseguiste dar um, ia, ia, as múmias, as múmias, se elas se mexerem é um dos sinais, é uma múmia isto, 100%, como é que eu vejo evidência, pesquisar, deixa eu ver, eu quero, ai, está aqui um bicho, 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 olha, vamos todos cantar uma musiquinha, vamos todos cantar o hino, ok, piquei, 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 olha, vamos todos cantar o hino, tem que cantar, vamos cantar os meninos à volta da fogueira, vamos aqui, Magnitude, não há tremores aqui, como é que falas no rádio, como é que falas no rádio, não sei, como é que falas no rádio, não sei, como é que falas no rádio, não sei, se responder a evidência, mano, que lag bro, a caralho, tira uma foto, tira uma foto, tira uma foto, eu já não tenho fotos, mano, eu já não tenho fotos, eu já não tenho fotos, não tenho fotos, eu nem tenho cena para tirar fotos, querem que eu ponha a câmera normal, peraí, o pessoal está a pedir a pôr a câmera normal, peraí, eu vou pôr a câmera normal, peraí, eu vou pôr a câmera normal deles, isso é um monstro, provavelmente vai ter delay, chato, ok, provavelmente vai ter um bocadinho de delay, porque eles estão a falar no jogo, o que Zé, radioatividade já apontei, já apontei radioatividade, oi? falei de 2000, que é isto chairouwu não sei mas olá oláflá, ok, aqui onde nós escolhemos, não não, não faço nada, não faço nada, é que nós temos que definir qual é que é o espírito, e depois aqui carregamos e essa merda que boca, não, não carreguem, oh mano, foda-se bro, oh mano, que lag mano, porque que, que carregou, oh mano, pronto... e por que é que ele vem a mim? O que é que ele vem a mim? Mano quem é que carregou na... Quem é que carregou no botão bro? Quem é que carregou no botão? Quem é que carregou no botão? Oh que caralho Mas está aqui ali ó Olha aí ó Raços Oi caralho onde é que eu estou mano? Mano Vou para a luz? Xiii manda a ganda a cu este homem Porra Olá Espírito está aqui Do nada Olha que uma flash mano Deixe a morte te levar em seu abraço Ok vou para onde? Vou para o azul? Tenho que escolher? Escolha o seu caminho? Bom cadáver Ajuda os seus movimentos restantes a obter colecionáveis Atenção de ouro Ah Benção de Osiris Retorna ao mundo dos vivos Para uma chance de redenção Cadáver do mal Ilumina todos os sobreviventes Aliás Rua Onde é que eles estão caralho? 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 Estão aqui? Olá amiguinho, tudo bem sim? O que é caralho? Estás matacato? Oi? Somos todos os monstros agora Vocês ficaram todos monstros Não, mas agora aqui Morreram todos os monstros Morreram todos, mano Morreram todos, bro Oh, mano, que lag, mano Morreram todos Esquideram todos o mesmo Ei, caralho, olha aqui, é uma tumba Esse bubum faz tumba lá, tum Morreram todos e viraram monstros Pronto, agora, mas ninguém ganha Oh, mano Isso não tem luz Do f***, mano, que lag, mano Mano, perdemos, perdemos todos, mano Mano, perdemos todos, bro Pronto, pessoal, voltamos aqui a casa Mano, que missão, missão, missão falhada Oh, caralho, what the f*** Ou se estão todos iguais, mano Missão falhada sucessivamente, bro Olha, vamos lá, bora lá, bora lá Vamos dar ready, vamos dar ready Anda lá, mano, por favor, mano Podemos fazer, podemos fazer um jogo O Jamie está aí? Onde é que está o Jamie? Anda a Jake, mano Jake, mano, Jake, bro Anda a Jamie, mano, caralho O que é que vazou, mano? Eu estou cá, eu estou cá, pessoal Bora? Podemos, podemos começar? Estou cá, estou cá, estou cá Estão prontos? Eu já estou pronto Bora Vamos a este aqui, ao Templo do Faro Posso? Olho Podes, podes Bora lá, começar Ah, mas tenho que pôr pronto vocês Jamie e Jake Já pôs pronto Põe o ready, põe o ready Eu já posso começar Põe o ready André, põe o ready É o André que falta É sempre o meu moleque Mano, não põe o ready Onde, caralho Onde puseste a bocado, mano O filho Mano, mas isto não me está a pedir, meu Está a dizer, you died Já sei, estúpido Jogo, filho da puta O André still died, meu É que vocês vão ver essa merda, meu Mano, literalmente Eu sou o que aí, eu não saio daqui, mano Peraí, a Kate, a que estás a falar, Kate? Estão me ouvindo? Já Sim Mas ouvimos-te um bocado mal Já posso começar, bora E mais que isto não está no teu micro normal? Bora Vocês não sabem já, mano O que? O que, mano? A Kate está bem baixinha Já, já está Tá Por favor, Prime Sbpon, obrigado pelos 5 meses Bora lá, bora lá, bora lá Agora estamos no novo mapa Estamos no novo Ganda chapéu, porra Coloca relíquia, pois Olha, onde é que vamos buscar as nossas merdas? É onde? É lá dentro? Não estou bem achando Aqui é alguma coisa? Não Não Olha, no outro nós tínhamos um lobby E aqui não temos Olha, não Nós precisamos de De procurar alguma coisa no chão No chão? Aqui no chão, sim Como assim, Zé? Temos que ir Temos que ir buscar a cena de metal Buscar o quê? Nós não temos que ir Por que é que já estás entrando aqui, meu mano? Ai, está aqui, está aqui Está aqui, está aqui Está aqui, é filhoso Só sobeu um berro, mano Uma lanterna Esta merda Temos computadores Ó pessoal, é melhor eu ficar aqui na base Ah, ok Mário, obrigado pelos 3 meses O que é isto, mano? Isto é o quê? Conseguei-me ouvir? Ah, isto é o rádio Calibrando o sinal Ok E a bússola Ok, é isto que eu quero, chato Isto é o rádio Isto é o rádio, não é? Isto calibrando o sinal Acho que sim, mano Já, já, exatamente Já, já, já E eu ouço-te no rádio Nós temos que pôr a sacar isto Pronto, já Aquisição de dados Agora está a sacar, mano Nós podemos vir aqui E não temos nada mapeado, ok Já percebi Nós temos que voltar aqui de vez em quando E, ó Zé Quem abre a boquinha, abre Bora Espera aí Alguém tem que levar Ok Vamos Olá, olá Estou a ouvir? Estou a ouvir O que é cá para aqui? Olha, mas nós não temos que ir a buscar Ah Olha, está aqui alguma coisa Ele está a agarrar qualquer merda Está uma sala cheia de nada Ok Ok, olha Olá 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 És tu, este? Eu sou Ok, bora Por que é que pôs uma lanterna aqui, bro? Posso abrir? Olha, posso abrir? Posso abrir? Vou abrir Não, não, vai abrir agora Isso, Zé Dá o cu, dá o cu Isso, 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 isso Isso Não, 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 dá o cu Era para dar-se o cu, mano Entramos Começou Onde é que está o André? André? Como é que falas no rádio? Eu não sei, mas no espaço No espaço No espaço No espaço Ok Ficas a carregar Ficas a carregar Ui, ok, estamos aonde? Ia, caralho, isto é, isto é fudido Não, 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 não Novo objetivo Olha, eu tenho a câmera Só posso tirar três fotos Portanto, duvido que isto seja uma delas Olha, acendam isto Quem é que trouxe a tocha? Quem é que trouxe a tocha? Põe a tocha aqui Oh, oh, o que é isto, mano? Está aqui, está aqui dinheiro Oh, é meu Ah, pois é Aí é meu Para fazer essa ganza, filho Aqui no meio Vamos tomar uma ganza Aqui no canto, filho Bora aí, vai dar um Vamos tomar uma gala, záquio Ui, 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 ui Colete pelo menos os anos em 99 F*** Recupera a relíquia Olha só, encontramos uma chave Falei, encontramos uma chave Termão de terra, resta Termão de terra Hã? O que é, mano? Termão de terra, aqui Espera aí Olha como deu fogo, meu Preciso de fogo Pronto, melhor assim Fogo, por favor Fogo, eu não tenho fogo, mano O que é, Deus querido? Oh, mano, que leque Isto é o quê? Alguém ouve-me? Olá, olá Ok, se calhar o cara se vai ter o teu Oi? Ouviu alguma coisa no rádio, bro? Não, não, não ouviu, meu Quem é que está a falar no rádio? Estou aqui a ver, meu Quem é que está no rádio? Eia, que merda de qualidade, bro Eu penho os fenómenos Ok, mas não há fenómeno nenhum ainda Certo? Já virou o fenómeno? Não vi fenómeno nenhum ainda Olha, ninguém tem chequeiro Ninguém tem uma merda, mano F***-se, que leque, bro Eu vou buscar Eu vou buscar lá acima, mano Aí tens? Então acende Vai acendendo as coisas Acende as coisas Tipo, isto aqui é tudo Dá para acender, olha Isto dá para acender aqui, por exemplo Vê ver? Isso Vai acendendo Sempre que fiz essas coisas Acende com a tocha Onde é que estás? O abo? Ui, porque é que eu acho Que esta merda vai ter? Eu vou-me embora Bora, não caias aqui Olha, ali tem picos Ok Apagou? Tu vais apelhar essas coisas Espera aí O que? Olha, anda cá Não fujas Zé, anda cá Zé Zé Zé, anda aqui, mano Tu tens queiro Não, mas eu não O que? Apagou Ok, isto apagou Então pera, pera, pera Evidência Chamas extintas Chamas extintas É chamas extintas Ok E mais, e mais, e mais, e mais Aqui não há mais nada para ver Aliás, vem aqui Vem aqui, acender isto Oh, meu Alguém pode vir aqui Filha da puta, mano Alguém pode vir aqui Acender esta merda Mano, deixaram-me todos na merda Todos para o caralho Não, não escolham Não escolham Não escolham Não escolham Ah, está aqui Tira a puta Tira a puta São drogas, meu São drogas, meu Deixa-me andar com a bússola Aqui Isto é o que Isto é faz o que Chato Oh, isto não detecta Quando eles estão aqui Por exemplo Isto são múmias que Ressuscitaram, né Isto é ressuscitaram Ressuscitaram, né Então é uma das provas Tipo, ressuscitação Ok E mais aqui Aqui deve haver mais merdas Ah, não Alguém abriu esta merda Oh O que é isto, mano Ah, isto é uma relíquia Espera aí Isto é uma relíquia, bro Nós temos Espera aí Não é? Espera lá Nós pomos estas merdas aonde? Aqui? Jarras canópicas? Usos-os na câmara ritual Então, é para usar cá em baixo? Tremor de terra? Então é sismo Atividades sísmicas Tremores Onde é que está a minha lanterna? Espera aí Ah, espera Está aqui uma cena Oh, mas não consigo ler Não, não há uma chave Aquilo não é uma chave De pesquisar? Ok Ok, deixa eu ver Destrói objetos Perturba tudo Nos voos dos projetos Detado pelo radar Causa tremores Assim na turma metálica Que posso ouvir estes Destrói em zona interna? Ah, está tudo em radioatividade 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 Ok, radioatividade Portanto, temos chamas tintas Que já são tremores Hum, vende rápidos Para audição Não, não Aqui, acho que não é este Acho que não é decano Reanima cadáveres Perturba tumbas Destrói objetos Radioatividade Causa tremores Olha, pode ser um decano Apaga as chamas Está aqui, apaga as chamas Como é que é Calvin Klein? O xerré que veio-se aqui Pessoal, eu acho que é um decano Por favor, ajuda-me Deixa eu ver Radioatividade Tem que ver Eu tenho aqui em baixo Faça uma pergunta Are you here? Não me deixa Olha, vocês conseguem Fazer uma pergunta Peguem nisto E vejam se conseguem Fazer vocês uma pergunta Pega nisto Pega nisto Pega nisto que eu dropei aqui Nisto Faz uma pergunta É, tu tens? Ah, ok Tu tens, está-se bem Ok, eu vou fazer uma pergunta Faz uma pergunta Are you here? Are you here? Uh, ok Uh, why are you here? Are you here? Hello, motherfucker Can you listen to me? I want to find you And I want to kill you Where the fuck are you here? This shit? Yeah, motherfucker Don't be a bitch Ai, caralho What the fuck are you here? I want to kill you Holy God, man I want to kill you I want to kill you Espera, espera, espera Assinatura metálica Não é nada Acho que não é de metais Aqui Acho que não é de metais Aqui, chato Olha aí Se fosse de metais Esta merda estava Oh, rubro Ai, caralho Ta aqui um gajo Mata, mata, mata Mata, mata Ta aqui um gajo 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 Mata, mata, mata Toma Já foi Mano, foi easy Isso, bro Fodido Fodido Vocal response Não, Ofriza forgotten Ofriza forgotten Se for Ele respondeu-te Ele respondeu-te Quando tu falaste Responde, responde, responde Então não ouviste o barulho Mas não sei se é isso, bro Cena da múmia Já, ressuscitação Ai, tumbas perturbadas É tumbas perturbadas? Não, pois não Ou é ruiz? Não é, não é Também acho que não Tumbas perturbadas é se tu abrisse E elas se mexessem, nera? Olha, eu acho que é o Ofriza forgotten Vou tentar Ai, caralho Zé, eu apontei Carrega então Carrega então É sim, senhor É um Ofriza Estás a ver? Toma, Zé Toma Toma É na relíquia Alguém que pegue na relíquia Alguém que pegue na relíquia Peguem na relíquia Peguem na relíquia Peguem na relíquia Um de vocês Um de vocês Pegue na relíquia Eu posso pegar Eu posso pegar Pronto, já peguei Ok, agora temos que ver como é que sobrevivemos Tá aqui, Caralho Acho que ele está ali Como é que sobrevivemos? Pega lá Este é uma O que? Posso me ajudar? Posso me ajudar? Alguém disse que posso me ajudar? Não, não! É mentira! É mentira! É mentira! Eu não tenho uma pessoa! Eu não tenho alguém! Stop! Stop! F*** você, b****! Você pode ouvir-me! Eu sei que você é fake! F***! O que? É mentira! Eu não tenho uma personagem que me relevava! É uma personagem fake! O que? Eu estou aanco, mas é um monstro! Alevante-me! Conte se eu asseino? F***! Sai a F***! E quando você? Qual.. M 140 C- Ah? Há esta? Ah, espera, 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 pega-lhe fogo! Pega-lhe fogo, puto! Eu não tenho nada para lhe pegar fogo, Zé. Ah, mas ela não pega-lhe! Olha, esta personagem aqui, olha, esta personagem aqui que está aqui de azul, não é... Este é o Zé. Esta é fake. Ela transforma-se. Esta é fake? Esta é fake aqui. Ela precisa de ajuda, ela precisa de ajuda-me. Ui, ui, ui. Ui, ui. O que... O que você quer dizer? O que você quer dizer? Ai, caralho! Filha da puta, mano! O que? Ai, mano, borrei-me todo, mano. Meu coração saiu-me, mano. Caralho! Olha um crocodilo, mano. WTF? Ai, yo! Tinha de ler as notas para saber. Ok. Ok. Embrace as shadows. Ok. Ok. Olá? Cancí, cara! I can't help you. Ah, faph? É o Fábio, brygadão! Já tem fogo! O que? Vai cem fogo! Já vou! Já vou! Tá, ah, 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 ah! É o Fábio! Você fugiu! Poxa. Fábio! Que lag mano Que puta de lag mano O que é isto mano Que lag mano Ganhamos Morri Morri Ou ganhamos Ganhei O que é isto Ardi Peguei fogo mano Oh que caralho Oh mano Que lag Estamos por aqui Parece um aeroporto Como é que estamos Cowina O que é isto? Eu não sei, eu não sei Como é que eu faço, mano? Como é que eu faço, bro? Como é que eu mostro atrás de mim? Como é que eu mostro atrás de mim? Eu estou a gostar Eu lá fugi, mano Se eu corro assim nos meus sonhos, mano Ah, puta! Sai daqui Sai daqui Sai daqui, caralho Como é que... Como é que... Pega ele fogo! 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 Outra vez, mano! Oh, que caralho! Foda-se! Oh, mano... Ai! Olha que parte dessa merda deste show É o que eu estou a dizer Monstro! Mano, isto é muito leg, bro! Até eu posso sempre renascer e... como o cadáver mau, bro! Isto não faz sentido nenhum! Não faz sentido nenhum! Foda-se! Foda-se! Caralho! Foda-se! Não! Pera lá! Pera lá! Oh! Pera! 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 Calma! Sim! Eu já te dou! Pera aí! Foda-se! Oh! Pera! 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 Não! 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 Manda o outro! Outra vez! Pera! 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 Aí é um beco sem saída! Aí é literalmente um beco sem saída! Pera! 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 Olha o Zé, olha o Zé, olha o Zé, 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 anda cá, calma, 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 ele vem aí, ele vem aí, ele vem aí, shhh. Como é que ele está, caralho? Isto é o Zé, mano. Oh mano, pegou-me fogo outra vez, oh mano, foda-se. Que leg é este, mano? Oh mano, que leg é este, mano? Vai lá, combina, um beijinho, pronto, foi isto, mano. Mano, é só, é full leg, mano. Mano, o jogo é fixe, eu curto o é do jogo, mano, eu curti do jogo, bro. Ai, minha nossa senhora. Ó, eu curti do jogo. Eu curti muito deste jogo, mano, eu curti muito deste jogo. Quero fazer uma pula. Basicamente, chato, isto é tipo, faz uma fóbia, ok? Só que com múmias. E pronto, lá está, muito menos... Eu gostei muito deste jogo, eu quero jogar este jogo com mais pessoal, tipo... E também é uma hora diferente, porque também já são o quê? É já o meu quarto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.